Tua voz me chama sobre as águas Onde meus pés podem falhar Ali te encontro no mistério Em meio ao mar Confiarei E ao teu nome eu clamarei Além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou o teu E tu és meu Pois eu sou o teu E tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar E ao teu nome eu clamarei Além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou o teu E tu és meu Pois eu sou o teu E tu és meu Guia-me Tua presença Guia-me Para que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive Minha fé Minha fé será mais firme Senhor em tua presença E ao teu nome clamarei Além das ondas olharei Além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou o teu E tu és meu E ao teu E ao teu nome clamarei Além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou o teu E tu és meu Pois eu sou o teu E tu és meu